E eu folheando a revista à noite, tinha um título inusitado, O Caminho da Servidão Friedrich Hayek. Então, a revista Visão ia trazer em três números, oito páginas em cada número, o extrato do livro. E eu li Hayek aos 17 anos de idade. Gente, eu sou abençoado por Deus. Como é que ele coloca Adam Smith na minha vida aos 16 e Hayek aos 17? Aí depois eu fui empreender, creio meus negócios dando duro, até 1986. Esqueci a ideia liberal e estou trabalhando, crescendo meu negócio. Meu período de empreendedor, de empresário. Em 1986, eu gosto muito de hipismo. E eu fui num campeonato de hipismo à noite em Belo Horizonte. E lá conheci o empresário Jorge Gerdau. Então nós choramos mutuamente um no ombro do outro. As mazelas do Brasil, tudo de maior a pior. Sabe, a inflação daquele jeito, taxa de juros, se é decretado, a moratória, tudo ruim. E aí eu falo assim, eu vou mandar um livro para você que eu acho que você vai gostar. Uma semana depois eu recebo um livro dessa grossura. Quem é John Gauke? De Enren. Falei, nossa, mas que livro grosso. Como é que eu vou ter tempo para poder ler esse livro e tal? Comecei a ler o livro e em duas semanas eu ligo para o Jorge. Jorge, espetacular. É como se Enren estivesse aqui no Brasil escrevendo o que é o Brasil. E ele, então, nós conversamos e falou assim, você não se junta a nós. Eu falei, a nós quem? Ele falou, nós. Eu, Donald Sturt, que fundou o Instituto Liberal do Rio de Janeiro. Merquior, Roberto Campos, Og Leme. Então, aí que eu fui comandante, eu me juntei ao Instituto Liberal em 86 e comecei a dedicar um tanto de tempo aos institutos liberais. Mas agora, meu tempo praticamente é quase exclusivo para os institutos. Então, eu tive uma sorte na minha vida. Claro que eu sou liberal de nascimento, porque eu sou descendente de fenício. Fenícios são mercadores que gostam de mercados livres. Então, está no meu sangue isso. Então, eu já sou liberal de cem. Ok? Então, o que eu fiz foi só aprimorar com Adam Smith, Hayek, Mises e outros aí. Então, na realidade, eu nasci liberal. E mais ainda. Como eu trabalhei com meu pai no comércio, meu pai tinha um comércio, desde os sete anos de idade, oito anos, eu trabalhei com meu pai. Hoje, meu pai seria processado e eu não teria aprendido o que eu aprendi com meu pai dos sete aos treze anos. Meu pai faleceu aos treze anos de idade e eu assumi como um arrimo de família e eu assumi os negócios do meu pai aos treze anos de idade. Se eu não tivesse trabalhado com meu pai por causa dessa legislação esquisita que nós temos, que o menor não pode trabalhar, meu pai teria morrido e todos nós estaríamos talvez na rua mendigando dinheiro. essa legislação de menor não poder trabalhar é uma afronta à família. Eu, como pai, decido se meu filho trabalha ou não. Você, Estado, não pode definir se meu filho trabalha ou não. Não é da sua conta e da sua competência. Cuide da segurança. Cuide da saúde. Cuide do saneamento. Vai cuidar da coisa que você tem que cuidar. deixa que eu edupe o meu filho. Então, eu, por trabalhar no comércio com o meu pai, quem está no comércio normalmente também é liberal. Porque sabe o que é a carga tributária, fiscalização, as licenças, corpo de bombeiro, alvará. É uma loucura. E você fica com raiva do Estado. Então, eu, inclusive, queria fazer uma confidência rápida antes do nosso tempo acabar o seguinte. A vontade. A vida inteira, como CEO da minha companhia, eu sempre julguei que os nossos maiores problemas eram os nossos concorrentes. Sempre julguei. Concorrente A, concorrente B, concorrente C, mais 8 mil concorrentes de guerrilha no Brasil. Esse é meu maior problema. Aí eu saí de CEO e fui ser presidente do conselho. Aí eu pude perceber, de fora da floresta, quem era o meu maior inimigo. Não eram os meus concorrentes. Coitados. Eles eram como nós, sobreviventes. O nosso maior inimigo é o Estado, o governo. Esse, sim, foi o maior problema na minha vida. Congelaram meus preços. Eu tive que trabalhar com prejuízo, porque congelaram meus preços. Perfeito? Entraram com depósito compulsório, quando eu comprava gasolina, eu comprava carro, invadiram a privacidade do meu negócio. Quebraram a Constituição, rasgaram a Constituição e não podíamos fazer nada. Então, hoje eu sei que o grande problema na minha vida empresarial sempre foi o Estado, o governo. Nunca foram os meus concorrentes. Coitados. Não foram eles. Não foram eles. Não foram eles. A CIDADE NO BRASIL